Gente, agora eu lembrei. Falando em Bruno Deluca, ele foi de furo na minha festa, na minha última festa de aniversário. Mentira! Foi! Ele foi agora? Não, amiga, não. Lançamento da Lout, lembra? Hum... Não sabia? Ele não foi convidado? Bruno! Vou ligar pra ele. Vamos ver se ele lembra que ele foi de furo. Eu acho que sabe quem chamou ele? Eu acho que quem chamou foi a Val. Ah, foi. Do nada, tava no palco aqui, ó. Ele precisa vir também, né? Vou ligar pra ele agora. Ih, meu amigo tá assistindo, Matheusinho. Beijo, te amo. Beijo, Matheus! Matheus que ficou com as minhas redes sociais! Que eu falei pra vocês lá no início, quando ainda tava sol. Vou ligar pro Bruno agora, ele atende sempre o telefone. Não tava sol. Olha lá! Tá bonito o led, gente. Bruno, Bruno, Bruno. Cinco minutos que acabou a tônica. Acabou a tônica? Só gin, traz shot. Vamos dar um shot. Ai, por favor, comemoração, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos, shot mesmo? Shot comemoração, gente. Meu Deus, ela é doida. Ela tá ligando pro Bruno Deluca. Ele não vai saber quem sou eu. Que isso, gente? Eu desligo na cara dele. Gente, isso é da casa. Cuidado o número, hein? Não, tá... Bruno Deluca. Não é WhatsApp. Ele não vai atender. Eu acho que ele não vai atender você. É possível. Bruno tá no celular 24 horas por dia. Se não atender, eu vou ficar puta. Vou mandar um áudio xingando. E se ele tá tomando banho, cagando? Ih... Pode ser. Tem que atender. Cagando dá. Ele também tá de folga hoje. Queria dar. Tá de mandar mensagem. Fala. Por que você não me atendeu? Clima atento. Gente, agora eu lembrei mesmo. Eu tava no palco. Lembra aquele lançamento da Lout, amiga? Lembro. É... Que eu tava de vermelho. Aí eu tava no palco. Era show de alguém. Me atende agora. Era show de alguém. E aí eu aqui, não sei o que é isso. Aí eu olho... Bruno Deluca. Bruno Deluca. Quem chamou o cita da galera? Cara... O Zulu tava também. Eu falei... Gente... Gente... Eu acho que eu não sei. Juro. Aí depois eu... Sabe a Val? Você conhece a Val? Val Drummond? Beijo, Val. Maravilhosa. RP, lá de São Paulo. E aí... Eu olhei e falei... É coisa da Val. Tem dedo da Val. Depois tava a Val com eles lá. Ele vai falar. Eu fui convidado sim. Mal vacilo. É, ele foi convidado pela Val. Certeza. Você vai ter que chamar ele aqui no podcast. Porque você chamou ele de furão. Não, aí... Fala pra ele vir aqui. Agora. Fala. Fala o que ele tá fazendo. Ele mora aqui. Ele vem. Aí vai estragar. Fala ele vir. Fala ele vir. Fala ele vir. Ele não me atendeu, gente. Que absurdo. Ah, tá. No WhatsApp aparece o número. Desculpa. Ah! No WhatsApp ele atende. Por que tu não me atendeu? Quando eu fui atender, tu desistiu. Teu cu. Vem cá. Por que que tu foi de penetra na festa da Tatá? Tô no podcast dela aqui. Ao vivo. Você tá ao vivo. Dá um beijo pra galera. E aí, galera. Tudo bem? Hein, amigo? Por que você foi na festa de penetra dela? Te convidaram ou tu foi de penetra? Cara, eu já fui em tanta festa de penetra que pode ser que eu tenha ido. Ah lá. Foi? Tá vendo? Fui. Foi de penetra. Ela falou que... Ah, mas deve ter sido legal a minha participação. Com certeza. Eu sempre agito festa. Que você... É, você era o mais animado. Você é muito, muito de agito, amigo. Ah, então... Ela agitou tudo. Ficou até o final. Ela tem que passar a me convidar, pô. Viu? Tem que passar mais por isso. Falei isso pra ela. Que que você tá fazendo? Pô, tô vendo o Big Brother pra poder ganhar de você na quarta-feira. Ah! Acho bom. Eles apostam entre eles, tá vendo? Pode te passar o endereço pra tu vir pra cá, bebê, pra gente. Fala sério, tá em podcast mesmo? Tô, porra! Não fala merda não, hein? Domingo, cara, do trabalho. É minha folga! Não é trabalho, a gente tá se divertindo. A gente tá bebendo. Vem beber aqui. Ah, bebe junto. Bebe junto. É legal esse trabalho. Podcast é animadíssimo. Faz? Só não fala merda. Não, não vou falar merda não, pô. Olha só, a galera tá escutando o que ele tá falando. É, beijo! Beijo, gente! Beijo, amigo! Beijo, Bruno! Eu vou te chamar pras próximas. Uma vacina. Festas. Vem! Viu, ele fica perfeito. Viu, ele foi, certeza!